E olha só como que o mês de julho é aqui na cidade de Nova Petrópolis. Pra quem não sabe, o mês de julho aqui é o mês que faz mais frio aqui na cidade de Nova Petrópolis, tá? E muitas pessoas me perguntam o que fazer no mês de julho aqui na cidade de Nova Petrópolis. Olha só, como é uma época muito frio, é uma época muito legal aí pra você estar aí provando a culinária aqui da região, né? Fundi, chocolate quente, tá? Provando e tendo essas experiências aqui das comidas aqui da região, tá? Agora está fazendo aí 15 graus aqui. Estou em frente aqui ao Galeria do Imigrante. E eu vou estar te mostrando aqui como que está a temperatura hoje, né? O clima hoje está bem úmido, conforme vocês estão vendo aí. Muita neblina. Agora são exatamente aí 5 horas e se você olhar assim parece que está de noite, né? Mas é só apenas 5 horas, tá? E também muitas pessoas me perguntam aqui em questão de mercado, né? As pessoas geralmente querem comprar comidas em atacado. Então eu vou estar dando uma sugestão aí de um mercado muito em conta pra você estar economizando bastante, tá? Aqui ó, eu cruzei aqui na rota... Saí da Galeria do Imigrante, peguei a faixa aqui do P10. E agora estou indo aqui... Que é nessa avenida aqui, 3 de maio. Aqui também tem um Rótula Grill, que é um restaurante aqui. Pra quem não sabe, aqui tem noite das pizzas, ó. Noite especial das pizzas. Música ao vivo, rodízio. Então telefone pra contato ali. Tem rampa também, ó. Pra quem é cadeirante. Então eu vou estar te mostrando aí. Dando essas dicas, né? Legais aqui pra você estar aproveitando. Nessa época de... Esse mês de julho, né? Tem um cantinho saudável aqui. Tem aqui os horários de funcionamento. Onde vende comidas em Agranel aí. Tem cafeteria também ali ao lado, né? Você pode estar tomando um cafezinho ou um chocolate quente pra se esquentar. Aqui vai abrir... Parada 50. Que é produtos de 20, 30, 40, 50, 60. Preços irresistíveis. Legal. E aqui é a casa da fruta. Que é a fruteira. Tem bastante opções também. Cerveja. Comida. Bie Garten. Eu acho que assim que se pronuncia. É um pubzinho aqui. Muito legal. Olha aqui o nome, ó. E é mais pra quem gosta de curtir ao ar livre, né? Um ambiente bem legal aí. Agradável. Pra você estar tomando aí um seu shopping. Essa aqui é a Avenida 3 de Maio ainda, tá? Eu vou dobrar a próxima à esquerda aqui. Que só tem ela. E no qual eu vou estar compartilhando com vocês aí. Um lugar excelente. Pra você estar economizando aí. Tá comprando água e etc. Né? Pra quem tá vindo aí e quer estar economizando, né? Pra quem me segue aí e me acompanha nos vídeos. Sabe que minhas dicas é pra estar te ajudando a estar economizando aí nas suas viagens. E nos seus passeios. E o empreendimento aqui tá cada vez mais aqui, ó. Aumentando, ó. Que é um novo empreendimento aqui. Né? Que eles estão... Construindo ainda. Aqui, ó. Freque. É o freque atacadista, tá? É uma opção aí excelente aí. Pra você estar atacado e varejo. Uma opção aí muito legal. Que você vai estar economizando bastante. Mais bastante mesmo. Tá tendo sempre promoção aqui, tá? Aí, ó. Freque atacado e varejo. E aqui também eu vou te dar mais duas dicas aí. Uma vai ser de doceria. E a outra vai ser de hambúrguer, tá? Aqui é também um novo empreendimento aqui, ó. Logo, breve. Vai estar pronto. Então, Nova Petrópolis é uma cidade aí que tá crescendo bastante, tá? E eu vou estar te mostrando aí a Divino Doce. Que é aqui dessa Nova Petrópolis. Olha só que legal. Um ambiente bem agradável. Ó, vocês estão vendo aí, ó. E aqui tem um... Tem um aviso aqui, ó. Divino Doce. E logo ao lado aqui tem um vaso lá. Vaso lá burguer. Aqui estão os horários. De funcionamento. E aqui abaixo, ali, tá as redes sociais deles, ó. Vaso lá burguer. Aqui é o Banco do Bradesco. E eu estou indo agora na Praça das Flores, ali. A Praça está te mostrando aí como que está o movimento lá agora. Com essa temperatura. Hoje é segunda-feira, né? Então, também está bem movimentado. Porque tem bastante pessoas de férias, né? Então, é um mês aí que dá bastante pessoas. E aqui é a Loja Solar, né? Que inaugurou há pouco tempo aí. Tem bastante promoções também. Eu acho que vale super a pena você estar aproveitando uma dessas promoções aqui. Do Loja Solar. Fica aqui na avenida... Fica aqui na avenida... 15 de novembro. Que é essa avenida agora que eu estou. 15 de novembro. E eu vou caminhando com você até lá na Praça das Flores. Enquanto isso, você vai conhecendo aí... Um pouco da avenida principal aqui da cidade. E também vendo como que é o movimento, né? Como vocês estão vendo aí. Pra ser uma segunda ali. Tem bastante carro aqui, né? Porque não é tão comum assim ter tanto fluxo de carro. Mas pra quem não sabe, aqui é uma cidade que fica bem no meio. Entre a cidade de Gramado, né? Que se localiza aqui na Serra Gaúcha. E também fica... Ao lado aí da cidade de Caxias do Sul. Pra quem não sabe, Caxias do Sul é uma cidade muito grande. Que se localiza aqui ao lado, tá? Que é gaúchinha de couro. Pra quem quer comprar couro aí. Que aí, chefe? Vai na mão? Então, vou estar te mostrando aí como que está. Ainda está a temperatura de 15 graus aqui. E aqui tem área que não tem semáforo, né? Mas que não dá pra confiar. Porque tem muitas pessoas que querem ir fora. E o pessoal não respeita muito. Então, sempre espere ali. E olha só, o tempo fechou mesmo. Aqui também tem... Tem uma... Uma feirinha ali, né? De... Artesanatos. Deixa eu estar indo por aqui. Quero te mostrar ali, hein? Hoje é dia 24 do sete. 15 graus ali, ó. Então, se você quer pegar uma época de frio aqui na Serra Gaúcha, na Nova Petrópolis, ou Gramado, ou Canela, essa é uma melhor época aí pra você estar visitando. Ali, ó. 15 graus. E assim, ó. Eu recomendo que você traga aí roupas quentes e roupas mais leves. Por quê? Porque ontem fez muito calor. Foi muito abafado, né? E hoje, olha o clima como que tá. Então, por isso eu recomendo que você traga roupas leves e roupas quentes também. Pra que você não só tenha só roupas quentes e precisa estar comprando roupas novas, né? Então, isso eu acho o meu... Aqui, ó. Tem luvas, colares. Tem bastante coisa aqui pra você estar também comprando e conhecendo aqui na Praça das Flores. Aqui do lado tem mais, ó. Aqui, ó. Então, é isso. Mesmo sendo segunda-feira, ainda tem bastante pessoas aqui, conforme vocês estão vendo. Aqui na Praça das Flores, o Festival Internacional do Folclore. E tá rolando uma apresentação ali. Agora, nesse exato momento, aqui é o nome folclore. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora. Olha só o movimento. Olha só o movimento.